Caros clientes, é com grande alegria que agradecemos por depositar confiança em nosso trabalho. O ano de 2020 foi turbulento, mas temos confiança que 2021 será um ano de renovação para todos. Então, que possamos fortalecer ainda mais nossa parceria. A Arce Clinic está buscando aprimorar os atendimentos para acolhê-los com mais profissionalismo. Desejamos boas festas de fim de ano e esperamos em breve reencontrá-los em nosso espaço. A Arce Clinic está buscando aprimorar os atendimentos para acolhê-los com mais profissionalismo.